Oi gente, sejam bem-vindos a mais um programa 2 da Top Show e hoje você confere uma entrevista exclusiva com o Gabriel, o Pensador além da cobertura completa da Expo Center em Curitiba, em Santa Catarina E por lá, eu tive a honra de conversar com a dupla Rio Negro e Solimões e a banda Biquini Cavadão Não sai daí, nosso programa está apenas começando Música Isa Top Show, oferecimento Blanca Models, agência de modelos TV na cor Curitibanos, você sempre na moda Cardoso Estamparia, sua marca em destaque Espaço Isa Mastoterapia E Centro de Beleza Grace Ribeiro, em Curitibano, Santa Catarina Música E antes de mais nada, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, não perca tempo Me segue lá no Facebook, Isabela e Cristina Santos No Instagram, Isa Top Show E se inscreva aqui no meu canal Música Vocês com certeza já devem ter ouvido essa música É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solida Isso mesmo, eu fiz a entrevista com o Rio Negro e Solimões Confira agora como foi Conta aqui pra gente, como é que surgiu o nome da dupla E há quanto tempo de carreira vocês têm? Bom, o Rio Negro e Solimões já tem 25 anos de carreira O nome nós conversamos, usamos esse nome bem no começo da carreira Bem no começo da dupla mesmo Nós tiramos lá do mapa do Brasil Rio Negro e Solimões Dois grandes rios que se encontram e formam o Rio Amazonas E como é que está a agenda de 2016? Bom gente, a agenda está cheia, graças a Deus Está nesse pique que vocês estão vendo aqui A gente está fazendo aí uma média de 10 shows por mês Sem muita correria Mas muito feliz pelo Brasil afora Muito obrigada pela entrevista e até a próxima, tá? Valeu! Muito obrigada a dupla pela atenção com a nossa equipe Foi muito bom compartilhar esse momento com vocês Olha, pra fazer nossa entrevista tive que dar o pulo do gato Foi uma correria danada Apesar de ter ficado um pouquinho escuro Deu pra conversar um pouquinho com esses grandes nomes da música sertaneja Valeu a pena Agora nós iremos dar uma paradinha bem rápida para o recado dos nossos patrocinadores Enquanto isso, nós iremos ficar aqui olhando a paisagem na Praça do Japão em Paranaguá Se seu sonho está nas passarelas Você precisa conhecer a agência de modelos Blanca Model E em breve haverá seleção de modelos Então fique ligado nas redes sociais, viu? Ou acesse o site www.blancamodel.com.br Você já pensou em personalizar sua marca? Não? Então eu lhe apresento a Cardoso Estamparia Faça um orçamento sem compromisso Cardoso Estamparia Sua marca em destaque Estamos de volta agora com o Isotop Show E você já anotou as minhas redes sociais? Não? Então me siga nas redes sociais Facebook Isabela e Cristina Santos Instagram Isotop Show E se inscreva no meu canal Estamos aqui com a banda Biquíni Cavadão Oi Bruno, tudo bem? Conta aqui pra gente, como é que iniciou a carreira de vocês? Desde que começou em 1985, eu não paro mais São 30 anos na estrada, são 15 discos lançados Mais de um milhão de cópias vendidas E shows por todo o país Essa é a nossa terceira vez aqui em Curitibanos Fizemos shows em 89, em 2002 E estamos muito contentes em voltar Em 1985, a música de vocês, Tédia Fez um grande sucesso, ganharam prêmios de revelação Então conta aqui pra gente Qual que é a importância dessa música pra vocês? Ah, é uma música marcante Que foi inclusive a primeira música que a gente compõe na nossa vida Então isso, assim, foi um grande estímulo Pra gente continuar fazendo o nosso trabalho E até hoje, depois de 30 anos É uma das músicas, quando você fala de Biquíni Cavadão É uma das músicas que são sempre citadas Agora a gente continua nosso passeio pela Expo Centro Que é uma festa tradicional da cidade de Curitibanos E lá eu encontrei as princesas E eu fiz uma entrevista com elas Confere aí Estamos aqui com a rainha e as princesas da Expo Centro E assim, como é que é pra você ser a rainha da Expo Centro? Eu sou a Patrícia Amarante Rainha da Expo Centro 2016 É uma grande honra representar a cidade que eu cresci Transmitindo o amor e o orgulho que eu tenho pela história de Curitibanos E como é que foi ter recebido o título de princesa? Eu me chamo Jamie, eu sou a segunda princesa Foi muito gratificante poder estar fazendo parte disso Juntamente com a rainha e com a primeira princesa Tá sendo muito gratificante também poder representar a festa Poder estar fazendo parte disso e ficando pra história, né? Então tá sendo tudo maravilhoso Muito orgulho pra gente poder estar fazendo parte E pra você também, como é que é ter recebido o título? Bom, meu nome é Laila, eu tenho 18 anos e sou a primeira princesa Bom, além de ser gratificante, é muito orgulho pra gente poder representar essa cidade Onde a gente nasceu, onde a gente foi criada Transmitindo toda a nossa cultura, a energia curitibanense Que mesmo estando frio, agora chega a estar quente Então é isso, é muito bom representar a festa Porque a festa não só traz o lazer, mas sim alavanca a nossa economia local e regional E ainda falando de curitibanos Nós entrevistamos o prefeito da cidade, confere aí Estamos aí pra A frente da administração já há três anos Estamos partindo para o quarto ano E várias obras, vários Na educação, serviços Na saúde Tudo isso foi melhorado ao longo da administração Que nós estamos aqui Vários números foram superados de outras administrações Principalmente na habitação Maior loteamento popular do estado de Santa Catarina E da história de Curitibanos está acontecendo comigo No setor industrial, para atrair novas indústrias Nós estamos construindo uma área industrial Para atrair essas indústrias, oferecer mais emprego E melhorar a nossa economia Também é uma situação recorde Na oferta que nós estamos dando para o município Tem como também no setor de apagamentação Conserva, renovação de parte de máquinas Máquinas, veículos Então tudo isso faz parte do plano de governo que nós tínhamos E estamos apresentando à população Isso faz com que a gente se sinta orgulhoso De estar à frente dessa prefeitura Onde o município nos traz muitas e muitas satisfações E essa é uma delas, estar aqui contigo hoje Gostaria de agradecer a equipe do senhor prefeito Que nos recebeu muito bem E também queria agradecer a você Que está nos assistindo até agora E não saia daí, tem muita coisa pela frente ainda Agora vocês irão virar uma entrevista Com uma pessoa super inteligente E sim, eu estou falando do Gabriel, o pensador Bom gente, estamos aqui com o Gabriel, o pensador E Gabriel, como é que você está falando? Olha, é um prazer estar aqui Eu comecei com o prazer de escrever E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui na vida Eu entrei na música por causa da palavra Por causa da poesia Eu entrei na vontade de me expressar Das ideias que eu tinha E tudo virou rap, virou música E aí até virar uma carreira, né Era um sonho que eu nem sabia se ia conseguir gravar o primeiro disco Mas eu acabei fazendo uma música que foi censurada E depois consegui gravar o primeiro disco E agora eu já gravei na hora em dia E continuo me emocionando bastante no sonho Conhecendo muita coisa Através desse contato, dessa comunicação Você se inspirou na hora em dia Você se inspirou na hora em dia Você se inspirou na hora em dia Não tem uma explicação da inspiração Isso pode ser uma história que eu vivi Ou num acontecimento que eu vejo Um filme, uma música Uma emoção Na verdade, acho que seria sempre o fruto de uma emoção E depois de passar, se transformar em pensamento Isso aí já seria uma forma de tentar explicar mais ou menos A forma, como nascem as músicas Eu e minha equipe assistimos a palestra do Gabriel Foi muito interessante Queria parabenizá-lo pelo seu trabalho E seus projetos já realizados Bom, nosso programa vai chegando ao fim Mas antes, você confere aí O que você irá ver no próximo programa No próximo programa você vai conferir Uma entrevista exclusiva com a cantora Fernanda Liz Eu vou cantar o refrãozinho pra vocês Por que que ameaça esquecer de mim Parece que a chuva só cai aqui Aquela sua make batom chili Escada no espelho só lava em mim A dupla Carreiro Capataz também vão marcar presença por aqui Também vamos conhecer um pouco mais Sobre a carreira da rapaziada da banda Voraz A gente confere também como foi o projeto Mozão 2016 Na Likes Pub em Antonina Você não pode perder É o próximo Isa Top Show Está imperdível, hein? Mais uma vez, muito obrigada pela audiência Pelo seu acesso Te espero aqui junto comigo Até o próximo Isa Top Show Beijos Isa Top Show Oferecimento Blanca Models Agência de modelos Divina Cor Curitibanos Você sempre na moda Cardoso Estamparia Sua marca em destaque Espaço Isa Massoterapia E Centro de Beleza Grace Ribeiro Em Curitibano, Santa Catarina